E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevolution Games. Estamos aqui com o nosso Mato Caeira de jogador no FIFA 18. Eu sou o Thiago Cavuco e vou trazer para vocês mais esse episódio aqui, galera, dessa série que está show de bola e vocês estão gostando e curtindo, graças a Deus. Está indo muito bem, obrigado. E olha lá, estamos no time titular, hein? Cavuco ali de titular contra o Rennes. Vamos jogar de visitante. O treinador está sacaneando a gente, né? Está deixando a gente em vários jogos no banco, fazendo um rodízio aí sem graça, hein? Mas está bom. Pelo menos os jogos da Champions estão jogando, que é o que interessa. Olha a aparição germana em primeiro, seguido de perto ali, empatado pelo Olympique de Marseille. Em terceiro está o Mônaco e em quarto nesse. Nesse episódio temos o jogo contra o Rennes, contra o Toulouse e vamos ver ali o Stark-Troyer, né? Vamos ver se esse estreito, bom, um eu já tenho certeza que é esse que a gente vai jogar de titular. Mas se não, a gente vai avançando aí. Lendário, 5 minutos, tempo bom. Início às 20 horas, partiu mais uma rodada do francês. Tá aí, Ligue 1, Conforama, Stade Rennes contra Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain jogando fora de casa. É o favorito e temos que manter essa posição, né? Vamos lá, vamos brigar, vamos lutar, porque esses jogos contra time pequeno costumam ser os mais difíceis. Tudo pronto, bola rolando, começa o primeiro tempo. Rennes e Paris. Olha a bola tocada ali no meio. Vai, Rebeck, tocou para Thiago. Aí eu quero ver. Olha lá o chapeuzinho que ele deu. Olha o chute em primeiro aqui, golaço! Gol, golaço, golaço, golaço! Isso aí já é humilhação. Não pode, pode isso, Arnaldo. Que isso, galera, olha lá. Não foi um chapéu porque não passou por cima, mas foi um balãozinho sensacional. Deixou três olhando o que o Thiago Cavuca estava fazendo. Jogou num ângulo, golaço! A galera, hashtag melhor do mundo esse ano. Vamos detonar! Tá aí o menino Cavuca, terceiro gol. Olha o Thiago. Se livrou bem. Boa, gingou para lá. Já jogou para cá na correria. Olha a Brecha, se deixar ele chuta. Golaço! Golaço, 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 Cavuca! Bate no peito que aqui tem o mestre. Aqui tem quem conhece. Jogou para lá, como eu falei. Deu uma brecha para ele no meio de dois. 2x0 em 15 minutos, acabando com o time do Rennes. Fora de casa, hein? Treinador deixando o banco, ele faz isso quando entra. Ih, olha a bola tocada ali. Deu o G, hein? Deu o Gerru. Cruzou, cruzou, boa trap. Adiantou bem o André e já estava chegando ali para finalizar, hein? Esperto. Olha o Thiago. Opa! Mais um bom balãozinho ali. Vai tentar o chute daí. A bola subiu demais. 9,6 a nota do menino, hein? Será que está jogando? Boa bola do Barrebeck para o Thiago. Se livrou bem na marcação. Tentou achar espaço. O chute colocado, a bola não pegou o efeito que ele queria, galera. Se vai no ângulo, já era, hein? Olha a bola tocada aqui, Pezella. Parou bem. Tocou, sobrou com o André. Chute para fora. Perigo, hein? Para dar bobeira, não. Olha o Thiago. Gingou bem. Tocou na frente. Neymar para Cavuca. Olha o chute. A bolinha entrou no canto, bateu nas pernas. Olha o Cavuca. 13 a 60 em cima dele. Tocou bem. Olha o chute do Ben Eder para fora. Chute que nem a cara dele. Olha a bola termina o jogo. Vitória importantíssima do Paris Saint-Germain. 2 a 0 ali no Naiméry. Naiméry. Eu sempre falo meio esquisito o treinador. O nome desse treinador. Está aí, galera. Lendário 5 minutos do tempo de chuva. Início às 21 horas. Parque de Princes. Mais uma rodada do francês. Paris Saint-Germain e Toulouse. Ele resolveu colocar nós de titular nessa, hein? Então vamos lá. Vamos aproveitar e dar um show para eles e para o torcedor também. Olha o Neymar aí no detalhe. Neymar e Cavuca. Neivuca. A dupla que se mistura, né? Vira um só. Muito talento. Muito ousadia. Começa o primeiro tempo. Olha a bola tocada para o Thiago. Passou bem. Demonsi. Olha o Neymar. Dominou com categoria. Olha o chute. Que golaço! Golaço! Golaço do Neymar! Com dois toques na bola, o monstro fez isso. Ele já dominou fazendo o drible e botou no ângulo, galera. Que felicidade do menino Neymar. Monstro! Joga demais. Olha isso. Que passo do Demonsi. Olha o domínio dele. De cabeça já tirando dos marcadores e a bola que ele colocou. Foi show de bola. Segundo gol da Liguã, hein? Olha o passo ali. Delorte. Vai vir o chute. A bola vai passar com o perigo. Vai para fora. Cobrança de falta. Olha o Jefferson na bola. Vai vir cruzamento. Cruzou bem de cabeça. Tentou encobrir. Julian. Tentando encobrir o Trapp. Trapp não tenta, hein? Olha o Neymar. Cavuca está esperando. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Dupla aí. Tocou bem. Thiago, tenta achar espaço. Está difícil. Jogou para lá. Vai tocar ou não? Se ele procurou bem da marcação. Olha o chute. Defensaça do goleiro lá fora. Gata demais esse goleirão, hein? Uma bola tocada ali. Tocou para Miller. Chute. Trapp. Segura. Firme. Encaixa a bola. Thiago. Se livrou bem da marcação. Girou para lá. Girou para cá. Agora eu quero ver. Belo giro. Tocou para a Rebeck. Bela tabelinha saindo. É agora. Agora eu quero ver o chute colocado. A bola foi baixa. Lapu fica com ela. O Thiago já recebeu aqui na ponta esquerda. Se livrou da marcação. Olha na diagonal. Do jeito que ele volta. Cortando para o meio. Olha o chute. Que defesaça do Lapu. Monstruosa defesa. Boa, Thiago. Olha o passe do menino. Que bolão. Que visão de jogo. Olha o Neymar fazendo gracinha. Tocou para Cavuca. Ney Vuca. Olha a dupla. O Thiago é pênalti. Foi dar o corte no zagueirão Julien. E está marcado penalidade máxima. É, Julien. Cartão amarelo para você. Será? Eu acho que vai dar. Não. O juizão só ficou na conversa. Olha o rapa que ele deu. Chaco tentou. Olha o Marco Verratti entrando no lugar do Demonsi. Deu aquele passe espetacular para o Neymar. Neymar na cobrança. Será que sai o segundo gol do menino? Vamos ver. Olha o chute. Está lá. Golaço. Golaço do Neymar. Cobrança de pênalti que o menino Cavuca sofreu. Agora mesmo. E ele converteu. Jogou para o segundo gol. Segundo gol dele na partida. Segundo gol do Paris Saint-Germain. E o terceiro dele na Ligue 1. De pênalti Neymar. Boa bola tocado para o Thiago. Tem liberdade. Agora eu quero ver. Esse livro da marcação. Gingou para lá. Tentando achar espaço. Olha lá. Vamos ver quem passa. Opa! Levantaram o menino. Que isso? Cartão amarelo, Juizão. Não tem conversa não. Olha lá. Vai ficar só na conversinha. Ah, Juizão. Aí não, hein. Olha isso. Levantaram o menino. Pode isso? Não pode. Ainda bem que não se machucou, hein. Kishina saindo. Em entrada do Ievetich. Olha o chute do Neymar. Ai, bola passou com o perigo. Quase o hat-trick do menino. Olha a bola. A Belort. Olha o chute. Que perigo. Eu vi essa bola entrando, galera. Olha o Neymar saindo. Escuta o som da torcida. Ovacionando o menino que jogou demais, galera. Dois gols nessa partida. Olha a bola tocada para o Thiago. Agora eu quero ver. Chutou. Nossa, essa bola é boa para machucar, hein. Essa divide direito. Thiago de novo. Pedalou. Ainda deu sorte na insistência. Tocou para trás. Olha o chute. A bola vai para fora. Passa com o perigo, hein. Olha o menino. Opa. Vai ficar deitado aí fazendo o que, meu irmão? Aqui é liso. Olha lá. Cortou. Já tirou dois. Chuta, Thiago. Chuta. Demorou demais. Foi travado. Tira o zagueirão. Lá veio o Thiago com gosto de sangue na boca. Deu o carrinho e termina a partida. Vitória do Paris Saint-Germain. 2x0. Assim como ele fez dois no outro jogo, o Thiago. Neymar faz dois aqui. A dupla Neymar vai funcionando. E botando o Paris Saint-Germain na frente dos adversários. E olha lá o que eu falei. Estamos em primeiro ali com 18 pontos. E não estamos relacionados para esse jogo contra o Troye. Então vamos avançar. E ver o que acontece. Vamos ver. 1x1. O que é isso? Vai empatar com o Troye. Aí está de sacanagem, hein, Tec. Vamos deixar no banco, hein. Agora tem Liga dos Campeões. Milan e Paris Saint-Germain. Jogão de bola para vocês. Era difícil, hein. O Celtic gosta de engrossar. Vamos colocar aqui para ver o resultado de Milan e Porto. Lendário 5 minutos. Tempo pancado. Início às 20 horas. Mas partiu esse jogão da UEFA Champions League para vocês, hein. Vamos lá. Tá, Itália. East Point Arena. Casa do Celtic. Escócia contra a França, né. Jogão. O Celtic já foi campeão. Lá nos anos 70, se eu não estou enganado. Da UEFA Champions League. Então ele tem tradição. Mais do que o Paris Saint-Germain. É, galera. Então tem que respeitar a camisa. Mais time tem? Não tem. Mas tem história, né. Já foi campeão da UEFA Champions League. Se eu não me engano, já foi campeão do mundo também. Então tem que respeitar a história do Celtic jogando em casa. É um gigante europeu. E vai dar trabalho para o Paris Saint-Germain, se eu não tenha dúvida. Vamos lá. Tudo pronto. Bola rolando. Começa o primeiro tempo. Olha a bola tocada para o Thiago. Se livrou bem na marcação. Girou para cá. Achou espaço. Está difícil. Belo o corte. É agora. Vai chutar. A bola subiu demais. Esse chute de esquerda dele está subindo. Olha o Neymar. Tocou para o Thiago. Agora eu quero ver. Se livrou da marcação. Agora só sai o gol. O chute. O chute. O coentro travou. Que bola travada, hein? Meu Deus. Olha na repetição. A hora que ele ia para fazer o gol, o coentro travou. Escanteio. Vai vir bola para a área. Bola de cabeça ali. Resbalou. Sobrou com o menino na entrada da área. Defesaça do goleiro do Celte. E lá vem o Brown. O culpado de Iton. Brown. McGregor. Tocou na frente. Dembélé. Olha o chute. Que golaço. Gol. Golaço do Celte. Boussa Dembélé. Numa bobeira da zaga do Paris Saint-Germain. Olha lá. Bela troca de passes. Se livrou da marcação. Ficou sozinho no Peru. 1 a 0 para o Celte que jogando em casa. Boussa Dembélé. Olha o hute. Tocou bem para a Cavuca. Se livrou bem. Está difícil, galera. Está difícil achar espaço na hora do chute que foi travado. Se desespera. Boa bola. Não acha espaço. Belo 360. É agora. Agora eu quero ver. A bola bateu no zagueirão. Bateu na mão, hein, Gizão. Que isso. Tiago. Dominou bem. Tentou achar espaço. Belo drible. Que espetacular. Sobrou a bola ali. Foi cortado. Tirou. Tiago. Girou bem. Vem o chute colocado. A bola desviada. Está lá. Gol. Do monstro do mito. É do Tiago Cabuca. Está difícil demais esse jogo. Ele acha uma brecha. No chute. Conta com a sorte. No desvio do zagueirão. Ela entra. Olha lá. Dava para ter marcado o pênalti, né? Olha isso. O cara foi com bloqueio. Tudo igual um a um. Conta com a sorte o craque do time. Olha o Tiago. Se livrou bem. Tocou. Neymar. Olha a dupla. Infernal aí. Tiago. É agora. Agora eu quero ver. Se livrou. Olha o chute. A bola foi mascada. O goleirão fica com ela. Gordon salva a equipe do Celtic. Olha o Celtic gostando do jogo. Olha o chute. Na trave. No rebote. Tira dessa bola daí, meu filho. Voltou para escanteio. O Celtic vem na pressão. Isso é bom. É bom que dá contra-ataque para a gente. O Celtic quer a vitória. Olha lá. Sobrou a bola. Protegeu muito bem. Girou para lá. Girou para cá. Tocou para trás. McGregor. Fabral. Olha o chute. Agora subiu demais. Lá vem o Celtic. Tocou. Olha o chute. Trap. Fica com ela. Defesaça, hein? Cachorro. Olha o chutão. Boa, Tiago. É agora. Agora vai fazer o quê? Vai se livrar? Não. Deu certo ainda. Ainda está difícil, hein? Ô, bola. Olha o chute. Defesaça do goleiro. McGregor. O Gordon, perdão. McGregor é o jogador no meio de campo. Olha o menino Cavuca pedindo a bola curta ali. O Draxers acabou de entrar no lugar do Diarrá. Vai vir com tudo nesse minuto final. Lá vem o Cavuca. Deu o elástico ali. Tocou bem. Toca aqui, meu filho. Toca de volta aqui. Toca para o menino. Isso. Tocou na ponta. Curza. Olha o chute. Está lá. Gol. Do Paris. Sai, Germão. Buscou, buscou. Até que achou no último segundo. A assistência do menino. Curzava. O lateral esquerdo chegou batendo de direita. Tudo do avesso. O craque passou. E o lateral esquerdo chutou de direita para fazer o gol. Está tudo do avesso, mas está valendo. É, galera. Que vitória suada em cima do Celtic. Vamos ver se o Juizão acaba, né? Pelo amor de Deus. Vamos acabar esse jogo, Juizão. Termina. Vitória suada na garra, na raça do Paris Saint-Germain. Olha a pequena torcida do Paris ali. Sai desolado a equipe do Celtic. Estava vencendo até os 72 do segundo tempo. E aí esse monstro aí acabou com o jogo. Um gol e uma assistência. E é isso aí, galera. No próximo episódio tem jogo pela seleção brasileira. Eu, como sempre, vou simular, tá? Só a Copa do Mundo. Um campeonato aí, ó. Sem eliminatórios. Então, vou deixar o time aí resolver essa bronca. Não precisa de mim, não. Então, aguardo vocês no próximo episódio, galera. Se gostou desse, já sabe. Deixa aquele like que ajuda de montão. E não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, hein? E ativa o sininho para não perder os vídeos aqui no canal. Um abraço. Até o próximo episódio. Valeu e fui!